Meu amor, se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em sábado No carnaval quando você foi lá Se for paciência Demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu Deus Caprichoso, cuidadoso e amoroso Ingomoso, estudioso, atencioso Encorajoso, companheiro verdadeiro Escuteiro sem anseio se precisar Vem voo, faz o amor Segue a mesa e beija o meu computador Pra cerveja e papas me beijando e não Tchau, tchau, tchau Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana 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 O seu DJ predileto, pô Segue no privado, segue no privado, bebê DJ Davi, faixa preta